Minha irmãzinha, vamos falar de vacina. Fico feliz. Qual é a expectativa de chegada de vacinas? Ó, gente, ela tá rindo agora depois que tem um delay da minha voz, porque ela vai escutar. É por isso que funciona em televisão com o Skype. Mas me fala da vacina que vai chegar. Então, nós vamos receber cerca de 22 mil doses, né? E a gente vai conseguir terminar aí a vacinação dos idosos com 71 anos ou mais. Ô, Gretchen, peço perdão que você sumiu aqui do meu Skype. O telespectador percebeu o humor do Minha Andanha mostrando Goiânia inteiro. Mas a gente tá falando de Goiânia, então deu tudo certo. A imagem casou perfeitamente. Bem, minha irmã, a gente tá nessa expectativa. Lembra que a semana passada a gente falou tomara que chegue até a próxima semana também, na quinta, sexta-feira. Chegou nessa quinta-feira. Goiânia vai receber mais ou menos quantas doses? Nós vamos receber cerca de 22.250 doses, só que dessas, né? Cerca de 1.500 doses são para os trabalhadores de segurança e 6.000 para os trabalhadores de saúde. Então, nós vamos ter aí 14.000 doses para os idosos e a gente consegue terminar a vacinação dos idosos com 61 anos. Ô, meu amor... E se sobrar desse quantitativo, né? A gente inicia os idosos com 60 anos. Ai, eu tô nessa fé aí que a minha mãe tá nessa jogada aí dos 60. Ô, minha irmã, eu sei que vocês têm a questão do cronograma certinho, né? Porque todo governo que é considerado razoavelmente bom, ele tem que ter uma logística de trabalho. Então, vocês têm aí um trabalho para ser feito, num cronograma ser cumprido. Vou pra vocês, está acelerando? Porque acaba chegando doses de surpresa de vez em quando, quando o governo consegue receber por meio do Ministério da Saúde. Vocês acham que tá acelerando mais do que vocês estavam prevendo? Não, não está, Silvia, né? A gente teve um avanço mais rápido no início da campanha, né? Agora a gente, assim, ficou um pouco angustiado, porque a gente esperava que a gente conseguisse, com essa remessa dessa semana, vacinar os idosos até 60 anos. Infelizmente, esse quantitativo, né? Ele pode permitir iniciar essa vacinação, mas não vai permitir terminar, né? A gente precisaria aí de, no mínimo, umas 35 mil a 40 mil doses, né? Pra terminar 61 anos e fazer a faixa etária de 60 anos. Mas nós recebemos 22 mil doses, né? Considerando que tem que tirar 30% para os trabalhadores de saúde, de 5% para os trabalhadores da segurança, a gente não consegue terminar o grupo de idosos com essa remessa. Eu vou até falar, assim, frisar uma coisa que a Grécia tá comentando aqui ao vivo com a gente, porque o próprio governador, ali durante uma coletiva, ele tinha deixado clara a vontade, ali, do governo do estado em conseguir terminar a imunização dos idosos, da faixa etária de idosos, até o final de abril. A gente tá acabando o mês, consequentemente, não vamos conseguir. Agora, Grécia, como é que vocês estão trabalhando? Porque o quer queira, quer não, tá tudo ligado. Por mais que é o estado que faça a distribuição pra vocês, o quer queira, quer não, vem do Ministério da Saúde, todo mundo fica sabendo quanto é que chega pra cada estado brasileiro. Como é que vocês estão lidando com a informação dita pelo próprio ministro da Saúde que, no mês de maio, haverá uma queda considerável no repasso de vacinas? Preocupante, né, Silvia? A gente fica, assim, extremamente preocupados, principalmente, em terminar a vacinação dos idosos. A gente não tá conseguindo nem prever o término aí dessa vacinação diante dessa escassez aí de doses. E o grupo de doenças crônicas, né, a gente tem visto que a doença, ela tem avançado nas demais faixas etárias, não somente em doses, né? Então, pessoas adultas, jovens, têm ido a óbito pela doença, e se ela tiver comorbidade, o risco é maior ainda, né? Então, a gente precisa acelerar o quanto antes a vacinação desses grupos também de comorbidade, e também, né, iniciar aí a vacinação dos professores. Mas a interégia das doses, ela está muito lenta. E aí E aí E aí